Não foi você, Lamonier, um dos tais, porque eu te vi aqui de manhã, eu falei, se ele tiver lá, oito apostas acertaram os cinco números da quina de São João e dividiram o prêmio de mais de 216 milhões de reais. Mas também, Lamonier, você falou que ia me dar só 100 reais, viu? É o maior prêmio da história do sorteio, né? Cada um dos sorteados ganhou aproximadamente 27 milhões de reais. Só isso? Os números sorteados foram, anota aí, anotar pra quem você mandou? Pra que vocês mandaram anotar, o pessoal anotar o número? Vai ter que cair de novo o mesmo número? Anota, Lamonier, quem sabe dá certo. 12, 13, 45, 47, 70. As apostas vencedoras saíram para as cidades de Anápolis, em Goiás, Campo Grande, Mato Grosso, São Mateus, do Maranhão, no Maranhão, Itabuna, na Bahia, Jaú, em São Paulo, Belo Horizonte, ó! Será que alguém conheceu de nós? Não? Itaobim, no Nordeste Mineiro, aqui, ó, e Guaratuba, no Paraná. Alô, Fantoni, dá uma olhada aí, Fantoni, se é algum amigo nosso de Itaobim. Que aí? 28 mil, 27 mil, 26, 27 milhões? Nossa, é muito dinheiro.